Infância na prisão e camelô, assim vivia galã de Amores Verdadeiro antes de se tornar ator. Eduardo Ianez, o ator que interpretou o personagem José Aguiar na novela Amores Verdadeiro, teve um passado difícil e talvez nunca tenha imaginado que acabaria se dedicando à atuação. Sua mãe Maria Eugênia faleceu no dia 23 de fevereiro de 2020, era de baixa renda e trabalhava como diretora de uma prisão no México. A maior parte de sua infância ele teve que acompanhá-la de acordo com uma entrevista com a jornalista Aurora Valle. Foi muito bem tratado pelos presos, confessou o ator, mas nem tudo acabou aí. Quando Eduardo Ianez cresceu, teve que ajudar a mãe nas despesas, então começou a trabalhar como vendedor ambulante de geleias e sorvetes. Mais tarde ele tentou ser garçom. O galã de Amores Verdadeiro, que já está com mais de 60 anos, nos últimos meses se meteu em várias polêmicas e teve até que se afastar de uma novela por problema de saúde. Eduardo Ianez fez uma cirurgia de pedra no rim, aonde colocaram um cateter. Criou o filho sozinha, Erika Buenfil foi abandonada após descobrir que estava grávida. Erika Buenfil, a intérprete de Vitória em Amores Verdadeiro, abre seu coração e faz várias confissões sobre seu relacionamento com Ernesto, pai de seu único filho, Nicolas. Erika Buenfil criou seu filho, Nicolas, sozinha, porque Ernesto, o pai do menino, nunca se responsabilizou por seus cuidados. Ele se mudou, mas não estragou minha vida, alertou em entrevista a Jorge Rosado. Segundo a atriz, o romance com Ernesto foi curto, foi breve e a gravidez ocorreu, apesar de estar em processo de contracepção. Quando soube que estava grávida, procurou por ele, mas o resultado dele foi negativo. No entanto, a protagonista da novela Amores Verdadeiro recebeu todo o apoio da família e nunca pensou em não ter a criança. Marjorie de Sousa, a Kendra de Amores Verdadeiro, também é vilã na vida real. A atriz não é muito bem vista na mídia mexicana e até é odiada por vários astros e estrela de novelas. A intérprete da Kendra caiu no desagrado de todos, por conta do seu comportamento e atitudes que deram o que falar nos últimos anos. A atriz foi alvo de um grande escândalo que marcou até sua imagem na mídia. Para quem não sabe, Marjorie de Sousa teve um relacionamento com Julián Gil, conhecido do público brasileiro por sua atuação em novelas como A Que Não Podia Amar e Sortilégio. Esse relacionamento teve um fruto, o pequeno Matias que hoje tem 5 anos. A vilã de Amores Verdadeiro é tida como uma vilã na vida real porque não quer de jeito nenhum que Julián Gil tenha contato com o filho. O ator travou uma longa briga nos tribunais mexicano para ver se conseguia ver o pequeno Matias, mas não teve sucesso. Morte de Lília Aragón, atriz da novela Amores Verdadeiro Lília Isabel Aragón de Rivero foi uma atriz de cinema, teatro e televisão mexicana. Ganhou o prêmio da Academia Mexicana de Ciências e Artes Cinematográficas na categoria Performance Feminina pelo filme Ângel de Fuego. Nasceu em 22 de setembro de 1938 e veio a falecer em 2 de agosto de 2021 na cidade do México.